E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês galera e hoje falando novamente do modo Touchdown O novo modo do Clash Royale, o Touchdown que veio muito top e cara, dá uma olhada, eu trouxe várias imagens pra vocês verem aqui Dá uma olhada nessa imagem logo no início ali da live, eles mostraram ali os jogadores entrando, estilo muito top Apresentaram aí o Flakes, você tá vendo, o Playhard também, eles que representaram muito bem, mas muito bem mesmo o Brasil Chegando aí na segunda colocação, perdendo somente pro Álvaro e pro Antrax na final e por 3x2 E outra, depois eu faço um outro vídeo falando sobre isso, mas cara, eles perderam por um pequeno bug do jogo Mas antes eu vou mostrar pra vocês como funciona em detalhes aí o novo modo Vocês tão vendo ali onde tá circulado ali ó, é a área que você precisa passar com as suas tropas Ali é o seu objetivo, você tá embaixo, você precisa fazer chegar as suas tropas, passar aquela linha Como tá mostrando agora ali, as suas tropas tem que ultrapassar a última linha do campo do adversário Esse é o intuito rapaziada, essa é a ideia, é o que você precisa fazer Pra isso, você vai precisar counterar várias tropas E aí vocês tão vendo, isso pode acontecer que é o seguinte, você se descuidar, não perceber E um Goblinzinho passar pra dar a vitória pra um dos times, como foi aí o caso com o Playhard e também com o Flakes Cara, tem muitos detalhes e olha isso daí cara, esqueletinho passando, lava pups pode passar também, balão Qualquer coisa que passar pela, pela linha, a última linha do adversário Você ganha um ponto A partida pode ir até três coroas, três pontos, como já normalmente a gente conhece Outro detalhe que a gente precisa entender aí são as construções As construções são muito importantes, tem um papel muito importante nesse jogo, nesse modo né Porque você vai poder aí, como você não tem nenhuma torre lá atrás fazendo a defesa das tropas Ajudando as suas tropas a destruir as cartas que vem, você acaba precisando de uma construção como a X-Besta Que pelo que eu vi, é uma das melhores construções pra você ter junto com as cabanas Então, não vacila Cara, dá uma olhada nessa imagem, os Barbos de Elite tão com aquele capacete de futebol americano galera E aí vocês vão perguntar pra mim, mas quando que é essa atualização Bruno Clash? Bom, essa atualização está mais perto do que nunca Muita gente falou, será que é só no final do mês? Não galera, não é no final do mês Fica tranquilo, vai ser antes, pelo menos é o que a gente espera e que a gente tá entendendo aí pelo que eles dizem galera Bom, outra coisa que perguntam muito é sobre os troféus Será que tem troféu nesse novo modo? A gente vai conseguir troféus? Não, a princípio não tem troféus, não é a ideia deles É um modo pra se divertir, como foi no 2v2 galera E outra coisa também que a gente tem que entender é Perguntam muito, será que foi que é somente desafio? Porque eles viram que é desafio da estratégia nesse caso aqui Cara, eu acho que provavelmente deve vir só como desafio Pelo menos no início vai vir só como um desafio Como aconteceu com o 2v2 né galera Não valendo troféu, valendo apenas as premiações de um desafio E pra jogar em 2 porque é muito mais legal Pode ser em 1, 1 contra 1? Pode, mas eu acho que dessa forma em 2v2 fica muito mais engraçado, mais divertido, mais bacana também de se jogar Outra coisa que me que falaram é se daria um baú nesse novo modo Se você ganhasse uma partida com o seu parceiro se daria baú Não, não dá baú, não dá baú É somente desafio como eu disse Dá coroas para o clã Bruno? Sim, pelo que a gente entendeu aí pode ser que dê coroas para o clã Sim, normalmente galera Outra coisa, o deck Tem alguma mudança no deck, nos emotes? Não, nada muta 8 cartas no deck Emotes à vontade Então o King João, por exemplo Pode mandar chorinho à vontade Porque tá muito top Galera, agora uma outra ideia Onde você coloca as tropas É como eu disse Você vai colocar na primeira parte da sua arena Naquela primeira, primeiro terço da arena Aquela metade do meio que é um pouco maior Lá você vai colocar somente as seguintes cartas Mineiro Barril de Goblins E também o cemitério Essas você pode colocar diretamente lá no meio As outras tudo na sua arena, galera Outra coisa também é Que a gente não vai ver por enquanto no começo Pelo menos no começo A utilização das seguintes cartas Corredor Carrinho de Canhão Canhão Mega Cavaleiro E também o Coletor Essas cartas não estão nesse modo Pelo menos por enquanto Feitiços, Bruno Feitiços podem ser utilizados nesse modo? Sim Normalmente Normalmente você pode utilizar E você pode utilizar muito bem É uma das cartas que pode ser carta-chave Então aproveite muito bem Esse feitiço E a última coisa A última curiosidade que eu deixei aqui também pra vocês É sobre o tempo Bruno Qual o tempo das partidas? Muda alguma coisa? As partidas duram 3 minutos 3 minutos E podem chegar a uma prorrogação De mais 3 minutos Então é mais ou menos isso É mais ou menos assim que funciona O novo modo do Clash Royale O Touchdown Se você ficou com alguma dúvida Já vai deixando aqui embaixo nos comentários Eu vou ler E se precisar Eu trago mais um vídeo Mostrando pra vocês As novidades E também Falando sobre as dúvidas Que vocês perguntaram E assim que eu puder gravar um gameplay Eu vou trazer aqui no canal Bruno Clash Então não perde Se inscreve aqui no canal agora mesmo Pra não perder tempo Muito obrigado a todos Que acompanharam a live ontem Já deixa o seu like nesse vídeo E valeu Ainda estamos no Em alta Do Youtube Galera Tá muito top Muito obrigado a todo mundo Valeu mesmo É nóis Um abraço Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me Tchau Tchau